Se em outubro a Rosiane derramava lágrimas de saudades e tristezas Matei a era, nós pesquisamos, dá 72 mil reais E nós somos pessoas humildes, né? E ele faz muita falta sim, porque ele é o único, no caso meu avô Ele tem uma bisneta que pergunta por ele todo dia Cadê o vovô? O vovô está no hospital, mãe, ela tem 3 anos de idade Então não é fácil, entendeu? Então por isso que nós buscamos ajuda Agora estampa sorriso e transborda de alegria Isso porque o avô dela conseguiu a transferência de São Paulo para Rondônia Que a família tanto brigou na justiça Mesmo com a sentença favorável, Estado não cumpriu com a determinação judicial Entrando com recurso Após esgotarem todas as possibilidades de controvérsias Estado ficou obrigado a cumprir com as obrigações judiciais Até que finalmente, em dezembro, o Manuel conseguiu retornar para a família Agradecer primeiramente a Deus e saber que ele ia estar em nosso meio Não importava como, importa que ele esteja no seio da família Como os médicos falaram, agora só precisa de carinho e atenção E cuidados da família Filha do Manuel também comemora Porque ela estava preocupada com o pai internado Em uma cidade onde a família tem poucos amigos Transferência representou alívio para todos Foi uma notícia muito boa Até então eu não perdi a esperança em nenhum momento Que Deus ia abrir as portas para ele vir E sabendo que daqui para frente a nossa vida mudou bastante Porque ele precisa de cuidados 24 horas Então quando um sai, o outro tem que ficar Mas isso aí é gratificante Poder estar aqui e cuidar dele ainda O tempo de vida que ele tiver Em casa, o Manuel começa a receber também o acompanhamento médico domiciliar Quando uma equipe multidisciplinar acompanha a evolução da recuperação do paciente Sem precisar sair de casa Gerro do Manuel diz que nunca deixou de acreditar Valeu a pena demais da conta Então, isso é para o povo não saber brasileiro Que a imprensa divulga e vale Está entendendo? Divulga e vale Porque valeu o que vocês fizeram, valeu Mas a família aguarda outras batalhas na justiça Entre elas, o pedido para o Estado custear a alimentação por sondas E outro aspirador O que a família tem foi cedido provisoriamente pelo município de Marília No interior de São Paulo Para trazer o Manuel em segurança Eu entrei em contato com o Estado Aí ele falou que é para eu entrar com uma ação Para eu poder receber O que ele precisa? Ele precisa de um aspirador Porque até então o que eu tenho é emprestado É de outro Estado que veio E ele precisa muito de mangueirinha de aspirar Sonda, porque ele se alimenta por sonda Esses frascos que vocês estão vendo ali Aqueles frascos ali É onde ele consome água e a alimentação dele Então tudo isso nós temos que providenciar Eu tenho que entrar com uma ação no Estado Para conseguir comida, fralda, tudo isso Com o retorno do Manuel para casa Agora as últimas gerações da família estão completas Eu tenho que entrar com uma ação no Estado